Olá meus olhos espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo eu quero dar uma dica aí para quem está começando no YouTube ou acabou de abrir um canal aí e não ver perspectivas de crescimento tá então vou dar aqui a melhor forma para vocês de como chegar mais rápido nos mil inscritos e nas quatro mil isso quatro mil horas exigidas pelo YouTube para o seu canal entrar em análise e depois de entrar em análise ser aprovado aí para para monetização lembrando que o fato de você conseguir esses requisitos não quer dizer que você vai ser aprovado tá isso vai depender de quem analisa o seu canal lá os funcionários do YouTube e com base nessa análise eles vão ver se o seu canal é merece ter a monetização ou não então é bom fazer o máximo que você puder faça um conteúdo profissional tá e tenha e tente manter um padrão de qualidade aí quanto mais qualidade você tiver quanto mais capricho você tiver e cuidado maiores são as chances de seu canal ser monetizado tá é uma é um requisito que o YouTube colocou recentemente aí tá e isso vem dificultando e tirando dando muita dores de cabeça em vários youtubers aí que inclusive já estavam na estrada e algum tempo tiveram canais desmonetizados então para você que tá começando aí saiba que não é um bicho de sete cabeças você conseguir aproximadamente 240 mil exibições tá para você conseguir as quatro mil horas e esse é o número de views aproximado que você tem que atingir aí levando em consideração que cada vídeo teu cada visualização vai ter em média um minuto de tempo assistido tá você vai conseguir aí as quatro mil horas se você tiver 240 mil exibições nos últimos 365 dias tá você pode conseguir isso com um vídeo isso com dois vídeos ou com todos os vídeos seu canal é somando aí tá então é importante é você conseguir este número tá então a título de exemplo eu vou pegar aqui um canal meu tá é um canal meu que tem um conteúdo que é o mais próximo aí para você conseguir esse requisito tá eu não tô falando que esse é o melhor conteúdo tá porque eu não tem como eu dizer para vocês porque eu não experimentei todos os nichos do YouTube todos os conteúdos então pode ser talvez tem alguns nichos que eu não experimentei que seja melhor tá mas o que eu experimentei eu faço vídeo de games no canal no mic games que esse canal aqui ó tá o nome que games faço bastante conteúdo de games tá como vocês podem ver aqui ó faço alguns tutoriais lá também inclusive esse vídeo vai ser postado no mic games tá e falo que games é de longe de longe é não vou dizer o pior mas é inferior a esse esse conteúdo aqui ó que é o conteúdo de fofoca de famosos tá como vocês podem ver aqui ó esse vídeo que foi postado meia-noite 41 de hoje é eles têm 4.469 visualizações tá então para quem tá começando a conseguir esse número de visualizações é praticamente impossível pode ser que acontece acontece mas é difícil tá esse canal que ele tem 59k de inscritos mas tá por isso então que você conseguiu tá mas não é por isso inscritos hoje em dia não conta muita coisa pessoal você tem que levar isso em consideração também eu conheço canais aí inclusive eu tenho um canal que tem muitos inscritos e tem vídeos que eu posto ele não chega a mil visualizações em um dia ele atinge mil visualizações em três quatro dias dependendo do do assunto que eu coloco então vai depender muito do assunto que você coloca então os assuntos que sempre estão em alta são as fofocas de famosos os reality shows acho que são os melhores conteúdos para você é atingir um público e atingir também essas quatro mil horas tá porque é um negócio que todo mundo procura ali a todo momento quando tem reality show nesse caso a gente tá falando da fazenda é e a fazenda ela atrai um público muito grande para o seu canal é porque o povo gosta de reality show gosta da fazenda e por causa disso eles vão acabar caindo aí no seu canal tá e esse é o melhor conteúdo na minha opinião para conseguir as quatro mil horas eu acho que você não vai demorar muito aí não se você começar a abordar esse tipo de assunto ah mas então o que tem que fazer tem que pegar o vídeo da record lá baixar e enviar para o seu canal no youtube não não é isso você pode fazer reportagens críticas por exemplo sobre o reality é informar o seu público o que que está acontecendo tá porque a galera ela gosta mesmo assistindo na televisão ela gosta de acompanhar pela internet que aconteceu é você fica ligado ali que tá acontecendo fica esperando esperando as notícias e você posta de uma forma que você informa o seu público para que ele assista depois tá então aqui a gente tem vários conteúdos da fazenda olha e são e são vídeos com bastante visualizações quatro mil foi postado dia 16 foi postado hoje o dia 15 foi postado ontem vídeo de um minuto e 25 segundos 53 segundos chegando aí a quatro mil exibições sete mil 14 mil 21 mil postado ontem tem aqui ó 31 mil e postado antes de ontem dia 14 tá então vocês podem ver aqui ó reality show é um negócio que dá muito 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 a gente está em época de dia fazenda tá então muitos aproveitam para atingir essas quatro mil horas aí e esses e esses mil inscritos e pode crer que você vai conseguir aí muito rápido se você é começar a abordar esse assunto a mais que que você precisa para começar a abordar esse assunto é importante que você precisa é colocar um conteúdo seu aí colocar alguma coisa sua por exemplo pode ser uma narração por exemplo você vai precisar de um microfone simples microfone hoje bom tá é não vou dizer bom mas o microfone aceitável para você fazer vídeos no youtube que fica com a qualidade é até boa tá você vai pagar no máximo no máximo 50 reais tá é o microfone bom lógico que tem microfone profissionais que chegam a muito 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 mais que isso tá mas você para começar um microfone aí de 50 reais você consegue começar um notebook o notebook com editor de vídeo aí tipo sony vegas é o suficiente para você começar tá aí o conteúdo o conteúdo você pode encontrar diretamente na internet mesmo tá é você pode usar imagens é pode usar texto usar a criatividade ao seu favor tá então tô com um vídeo aqui na verdade nem vi esses vídeo ainda porque esse canal ele é meu mas eu não gerencio ele eu conto aí com com duas pessoas aí dedicadas que que me ajudam com esse canal tá e vamos ver aqui só a título de exemplo para vocês verem como que fica um vídeo que eles fazem deixa eu colocar meu fone aqui para eu ouvir até agora eu não vi ainda e aí você coloca a musiquinha de fundo e veja só imagens ela e a música de fundos por exemplo o próprio sistema do youtube disponibiliza disponibiliza várias músicas para vocês livros e direitos autorais então você pode usar aí é de fundo e enquanto você narra uma situação por exemplo do reality show a fazenda BBB é coisas de famosos assim notícias de famosos para não dizer fofoca né é são muito procurados no YouTube então esse é um conteúdo que eu fortemente indico para vocês começar um canal no YouTube aí tá então vamos continuar vendo o vídeo aqui vai o Ilha estão na quarta roça de a fazenda 10 o trio foi definido em votação realizada no programa ao vivo desta segunda-feira 15 mas um deles terá a chance de se tornar um fazendeiro na semana a prova de terça-feira 16 e sair da Berlinda além de ficar imune a próxima votação do reality show perla foi indicada pelo fazendeiro da semana Evandro Santo enquanto Rafael Ilha foi o mais votado pela casa com nove indicações né por ter recebido o maior número de votos o cantor teve de escolher um dos peões da baia para ir para a roça e a escolhida foi Luane Dias e é isso aí pessoal olha só o quanto ele é simples tá é é o vídeo em objetivo que passa a informação que ou é o telespectador está querendo então você não precisa por exemplo colocar efeitos especiais no vídeo é um vídeo de notícias não precisa colocar muitas firulas basta você entregar o que o teu público está querendo que nem que é no caso é a notícia então se você fizer isso teu público vai ficar satisfeito e vai te ajudar aí conseguir essas quatro mil horas e esses esses mil inscritos tá é então esse assunto de hoje tá é isso é o que eu recomendo esse tipo de assunto reality shows fofocas de famosos é que eu queria mais novelas também resumo de novelas falar sobre novelas também não é tanto quanto reality shows mas novelas também é um é um assunto aí que atrai muito público tá você fazer sua crítica é você dizer o que vai acontecer nos próximos capítulos tá se você fizer isso de forma correta você vai se dar bem no YouTube isso de hoje